Oi pessoal, vamos fazer Nutella? Estes são os ingredientes que a gente vai precisar. Primeiramente, vamos colocar o açúcar e uma colher de baunilha no copo da Bimbi. Eu estou usando baunilha em pó e vamos triturar 30 segundos, velocidade 10. Limpa a tampa da Bimbi e ao redor do copo e é assim que ficou o nosso açúcar de confeiteiro. Vamos adicionar de 10 a 20 gramas de cacau em pó, 60 gramas de avelã torrada e vamos triturar por 20 segundos, velocidade 10. Limpa com a espátula ao redor do copo e adiciona 80 gramas de leite semidesnatado. E coloca para cozinhar 3 minutos, 100 graus, velocidade 3 e depois novamente 1 minuto, velocidade 10. Agora é só limpar a tampa, não esquece de limpar a tampa e também ao redor da parede do copo. Olha como está ficando bonita a nossa Nutella. Agora a gente adiciona 170 gramas de chocolate ao leite e 60 gramas de óleo de amendoim. Fecha e vamos programar 3 minutos, velocidade 2. Facílimo de fazer, a sua Nutella já está pronta. Agora é só você utilizar conforme você precise. Coloque em um potinho previamente esterilizado e aproveite a sua Nutella. Espera só um pouquinho aí que a gente vai ter uma outra dica do que você pode fazer depois de guardar toda a sua Nutella no potinho. Porque além de ela ser maravilhosa em um pão, ela também serve para a gente fazer um leite quente de Nutella. Você está vendo quanta Nutella tem dentro do copo ainda? Então nós vamos aproveitar e não vamos desperdiçar nadinha. Vamos adicionar 300 gramas ou mais de leite, dependendo do seu gosto. E colocar para cozinhar, para ferver o leite, 6 minutos, 100 graus, velocidade 0.5. E depois é só bater por 10 segundinhos, velocidade 5, só para poder dar uma espumada no leite. E agora é só servir e aproveitar essa delícia, especialmente aqui que está o inverno. Um chocolate quente vai super bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!